Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Neze e hoje vamos jogar Final Runs 3D. Então faz logo assim, deixando o like, se inscrevendo no comentário que eu vou comentar, tá? Agora vamos lá. É muito difícil este ovo, eu digo, para vocês instalarem. É muito divertido e também é muito difícil, tá bugado. Ali, nada, tá bugado. Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos perder nessa partida, por causa que tá bugado. Então, guardamos. Tá bugado, senão eu ganhava nas bolinhas. Tá percebendo? É sempre que eu começo a gravar isso. Guardar, vamos guardar e vamos ver como é que dá. Porque sempre que eu gravo, tá tudo errado. Sempre, 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 sempre. Tô tentando aqui, carregando, olha ali, tanto caindo. Vem se tem um... Não consigo. Vamos fechar a aplicação e abrir. Vai ser muito difícil. Olha esse. Parece o Duque do Nigel. Que eu já fiz um vídeo. Lá, confere lá. Nigel é maravilhoso. Entra lá no meu canal e assiste os vídeos inteiros. Deixa o like lá. E também se inscreve, que há vídeo quase todo dia. E, às vezes, vocês não vêm em algum dia, ficam pra vocês verem. Às vezes, eu deixei muitas semanas, cinco, pra ir. Depois, um assiste, outro, 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 outro. E vai se formando que muita gente assiste. E, depois, vamos dar uma metinha de inscrito. Pra você se inscrever. A meta é de... 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. E a meta de like é... 10 mil. Vai se pagarzinho, vai se pagarzinho, vai se conseguindo. Fazer 100 mil inscritos. E também... 10 mil. Vai. Não tá bugado. Agora você... É que vai que anda. Não tô mal, senão. Porra, eu dormo sempre mal, quando eu vou. Tô muito alto. Eu tô lá à frente, eu tô aqui. Não tô mal, não tô mal, não tô mal, não tô mal. Já perdi. Já perdi. Já perdi. Por menos, consegui 107%. Que é muito, muito, muito bom. Agora vamos correr, 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 correr. Eu tô fazendo exercício. É muito divertido, joga isso, joga isso. Você vai ficar com estresse? Fá que... Isso eu ganho mesmo do estresse. Meu... Que... O que é o caminho das moedas? O que é o caminho das moedas? O que é o caminho das moedas? O caminho das moedas? O caminho das moedas? Ah, não. Já perdi. O que eu tinha de ir na outra. Mas pelo menos foi mais ao outro. E aí E aí E aí E aí Boa, boa, boa. não deu para ganhar estamos correndo para fazer mais exercício ai ai o dia para editar os vídeos é 500 anos porque as vezes editando não dá o consenso que você quer né não dá aquilo que você quer é isso vamos lá depois eu gravei aqui uma corte da pode incomodar de cima do outro não 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 Ah, porra! Estamos na meta, e vamos ganhar, estamos na meta. E ganhamos o primeiro lugar. Aqui dá mais eco para vocês ouvirem muito bem. Eu... Tá cozinhando... Tá cozinhando... Tá cozinhando... Tá cozinhando... O que é isso? 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 O que é isso?